Música Uma colisão frontal entre uma carreta e um carro deixou o motorista e o passageiro do veículo menor mortos no quilômetro 128 da rodovia BR-222 no município de Itapajé no interior do Ceará na manhã desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que o acidente aconteceu por volta das 8 horas e 50 minutos e chovia no local no momento do corrido. O condutor do caminhão, que estava sozinho, não ficou ferido. Ele permaneceu no local e prestou esclarecimentos à PRF. Conforme testemunhas, a carreta seguia sentido Sobral Fortaleza e o carro estava na mão contrária quando houve a batida na localidade de Jorge. A região é conhecida por vários registros de acidente. Os corpos das vítimas que não tiveram a identificação divulgada foram recolhidos e encaminhados ao IML para a realização de procedimentos cadavélicos. As causas do acidente estão sendo investigadas. Música Música